Eu vou falar pra vocês, meus consagrados, a internet pode ser um lugar bem perigoso e bizarro às vezes. Afinal de contas, quando você tá conversando com uma pessoa online, seja pelo PC ou seja pelo celular, você nunca sabe quem tá do outro lado da parada. Agora imaginem a seguinte situação. Alguns meses antes de conhecer a Girlfriend, o nosso querido protagonista de Friday Night Funkin, chamado Boyfriend, por mais tosco que pareça, decide se aventurar dentro de um aplicativo de encontros pra ver se ele realmente encontra o seu verdadeiro amor. No meio dessa jornada, ele acaba conhecendo uma pessoa que parece ser uma menina bem interessante, porém, contudo, entretanto, parece que as coisas não serão exatamente assim. E é exatamente essa situação que veremos no mod de hoje, chamado Versus Neco Freak, senhoras e senhores. Vamos ver se isso aqui vai ser tão interessante quanto os nossos encontros aí com a nossa Girlfriend alguns meses depois dos acontecimentos desse mod aqui. Bom, eu já imagino que a gente vai ver algumas coisas bem bizarras por aqui, tá? Até porque, no mundo que a gente vive hoje em dia aí, cheio de aplicativos como Tinder, como Facebook Date, enfim, você nunca sabe a pessoa que você vai conhecer. Mas, enfim, eu já dei os meus recados e acho que já dá pra gente partir pro que interessa, né? Mas antes, já deixa o seu like aqui no vídeo pra fortalecer aí o que a gente tem feito nesse canal, porque, afinal de contas, são vídeos todos os dias relacionados a Friday Night Funkin'. Inclusive, eu tô jogando o tanto que eu tô cada vez mais parecido com o Boyfriend, como vocês podem ver aqui, tá ligado? Então, aproveita pra se inscrever no canal se você não está inscrito ainda, pra não ficar de fora de nenhuma novidade. Acompanha a gente lá na Twitch de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite. E aproveita também pra conhecer a loja do canal com diversos produtos épicos e maravilhosos. E aproveita enquanto é tempo, tá? Porque tá rolando uma promoção onde você compra um moletom e consegue uma camiseta de graça. Então, digamos, sei lá, eu quero um moletom do Crash Bandicoot e eu quero uma camiseta do Sonic.ez. Essa é sua chance, meu consagrado. É só você colocar os produtos que você quer no carrinho de compras, tá? Sendo eles um moletom e uma camiseta e colocar lá no cupom uma camiseta do jeito que tá escrito aqui embaixo agora, tá? Essa é uma promoção relâmpago que vai passar muito rapidamente, então é melhor vocês correrem pra aproveitarem, porque só vai até o dia 23 do 5, tá? Passou, perdeu a promoção, meu consagrado. Então, vai lá e dá uma conferida que vocês não vão se arrepender. Dito isso, vamos partir pra esse mod e vamos ver a bizarrice que a gente vai enfrentar hoje. Pois é, senhoras e senhores, aparentemente o nosso encontro vai ser bem interessante, né? Como vocês podem ver aqui, Friday Night Funk vs Neko Freak. E tá aí o nosso date da vez, senhoras e senhores. Uma menina, aparentemente de óculos ou com o olho extremamente esbugalado. Bonita, cabelo liso, tá ligado? Ou roupinha, estilosa. Só que a cara dela, não me engana. Ela vai querer comer o nosso toba hoje, tá ligado? Então, já vão se preparar porque eu acho que a parada vai ser bem bizarra, tá? Então, começando aqui o mod. Ah, só um detalhe. Tô jogando a versão PT-BR feita aí pelo nosso querido canal Solegal, cujo link também está aqui embaixo na descrição. Eu quase esqueci de falar isso aqui, mano. Bom, ah, olha só. Já dá pra ver na imagem do fundo que a gente já tem um backstory por trás, né? Olha só, velho. Então, aparentemente o nome dela é Lia. Cara, essas fotos de Tinder, de Facebook, essas pôas nunca me enganam, tá ligado? É sempre o ângulo certo, a iluminação certa pra você achar Caralho, essa pessoa é espetacular. Chega na frente e você fala É! Mal menos, né? Mal menos, tá ligado? E, ó, dá pra você ver que na foto ela não tá com cara de psicopata. Já naquela animação no começo. Enfim, isso não vai dar certo, tá ligado? Bom, Lia, 23 anos, insert college here, né? Coloque o colégio aqui. E dá pra ver uns coraçõezinhos também, como se o namorado estivesse segurando a parada aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa em opções, né? Às vezes troca a imagem, não sei. Kinder, mano. Adorei esse design, Kinder. Obviamente, eles não podem usar o nome Tinder, ou podem, né? Tanto faz, mas eles optaram em escolher Kinder. Acho que ficaria mais engraçado. Tipo, Kinder ou só com o quê, tá ligado? Olha a namorada aí. Olha a namorada aí, que bonitona. Bom, vamos entrar aqui na semana Neko, tá? Que seria basicamente, novamente, o prequel de Friday Night Funk, né? Então, vamos lá. Temos três músicas aqui. The Date, tá? Que seria o encontro. Red Flag, que seria bandeira vermelha, mas em termos assim, se eu for, tipo, não traduzir da... Enfim, ao pé da letra, seria mais ou menos, tipo, Alerta Vermelho, tá ligado? Eu acho que nesse ponto o namorado vai olhar e vai falar Hum... Isso tá meio suspeito. Acho que eu deveria ir embora, tá ligado? Eu acho que esse é o significado. E a terceira é GTFO, que seria Get the Fuck Out. Tipo, dá a porra do fora daqui, tá ligado? Amei. Eu já adorei isso aqui. Bom, Friday Night Trick, né? Vamos no modo difícil, obviamente, Porque já somos jogadores dedilhados profissionais de Friday Night Funk. Só que não, mas enfim. Ai, o namorado, que bonitinho, velho. Ele não tem boné. Tá com uma jaquetinha vermelha, calça, o tênis que a gente conhece. Tá bonitinho. Ó, só lambina no cabelo. GG, mano. E ele já foi pra casa dela? No primeiro encontro? É, realmente é um Tinder mesmo, tá ligado? Que voz que eu vou fazer pra ela? Vou fazer uma voz bem bonitinha pra ela. E aí? Fica de boa! E se você se senta agora fora, tá? Eu só estou limpando umas coisinhas. Caralho, você chega na casa da menina e ela tá fazendo a faxina no primeiro encontro. Tá ligado? A cara dela lá atrás já tá bem bizarra, tá ligado? Tem um corpite bonito. É bonita de aparência, aparentemente. Tá ligado? Pela foto e também por aí. Apesar da cara de psicopata. Eu daria o fora daqui. Sem pensar duas vezes. Legal que tem tipo uma patinha de cachorro ali embaixo. Achei fofo. Você chegou aqui adiantado, então eu não acabei de limpar aqui ainda. Ah, chegamos cedo. Bleep Bobop. É, se eu fosse a menina nesse momento, eu daria o fora daí. Tá ligado? Mas enfim. Uhum. Eu não sou o tipo que sai muito. A maioria dos meus encontros são aqui mesmo. Por que será? Por que será? Tá parecendo aquele filme Louco Obsessão, tá ligado? Já não tá legal. Bobo Bleep. Obrigado por entender, sorrisinho, emoji, smiley. Eu sei que pode ter soado meio esquisito nas mensagens, mas você entende meus padrões? Entende meus padrões? Ok. Se você conseguir me derrotar em uma música, então nós permanecemos juntos. Sorrisinho, emoji, smiley. Bap. Ok, topou. Você é confidente? Beleza, vamos ver o que você tem. Bonitão. Eita porra. Cada nota, alguém vai ter que pegar uma faca na mão. O que é aquilo ali atrás? É a cozinha dela? Ah, é a cozinha. Ah, que fofa. Cheirando a cara de psicopata louca. Ok, então. Pelo menos tem tipo uma premissa pra eles estarem cantando, né? Já foi algo determinado pela própria menina do Tinder, tá ligado? Nice. Do Tinder, não desculpa, do Kinder. Tinder não existe aqui. Mas tá bem fácil a música. Pelo menos a primeira tá fácil, né? Depois vai virar o demônio. Eu acho. Olha ela olhando pra tela. Que desconfortável. Para de olhar pra tela. Olha pro namorado aí. Foca no seu dente, mina. Vai arrumar a casa, velho. Ó. Mesinha. Mano, eu gostei como as cores são meio frias aqui, tá ligado? Tá me passando um pouco de desconforto, que eu não sei explicar, mano. Mas vamos lá. Ó. A voz dela é bonitinha. A voz dela é meio esganiçada. Mas é bonitinha. Ô, errei. Cara, é legal. O som legal faz um trabalho muito legal aqui. Sem trocadilho, tá ligado? O trabalho de tradução dele é muito foda, velho. Eu gosto que umas notas também são traduzidas de virado. Coimboa, tá ligado? Bora lá, vai. Bora que agora ficou meio punk, tá ligado? Passamos, senhoras e senhores. Essa foi fácil pra caralho. Essa foi muito fácil. Por que você tá nessa posição? Quer mijar? Seu banheiro tá... Ok. Você chama isso de alerta vermelho? Eu já... Tá vendo essa janela atrás dele? Eu já teria arrancado essa madeira com os dedos. Eu já teria ficado sem mão. Eu já teria pulado pra fora da janela do quarto andar, velho. Você não tá ligado? Não, já daria o fora daí agora. Agora! Tá ligado? Só a... Nossa, que voz que eu vou fazer pra ela agora? Sua voz é tão linda. Toda vogal soa tão perfeita. É, então é uma fã obcecada, velho. Fudeu, mano. Fudeu. Gostei que ela tá agora com... Kimiguri? Kimugiri? Camugiri? Ela tá com a roupa de furro. Ela é furro. Ela é furro. Parabéns. E tem uma faca na mão. Babó? Não se preocupe sobre a faca. Isso não é importante agora. O importante é que você passou do teste. Eu tenho que fazer certeza que nossos sentimentos são mútuos. Eu não posso te deixar sair. Bah! Não se preocupe, mas... Até o moleque ficou sem palavras. Vai ser divertido. Vamos ter outra batalha. Caralho. Tira essa faca. Cara, o moleque tá em choque. Moleque, já... O que eu tô fazendo aqui? Vou desinstalar essa porra hoje. Ó! Nossa, ela tá... Ela tá mexendo a faca. O moleque não tira a mão do bolso. Eu chamo de moleque, mas eu sei que eles são de maiores, tá? Obviamente, né? É um jeito de falar. Porque ele é tão pequenininho que às vezes eu esqueço, tá ligado? Ok. Nossa, olha o mood dela ali embaixo, velho. O olho todo pretão, velho. Isso dá um bom sinal. Vamos curtir a música. Ip pra caralho, velho. Mano, eu quero... Eu quero ir embora dessa casa, velho. Eu tô muito desconfortável aqui. Vocês não estão ligados. Ó! Pelo menos ela tem uma entonação boa, né? Ótima. Nossa, tá tudo sujo. Aquilo lá ali atrás é sangue no armarinho, velho? Caralho. Ou é sangue ou é madeira podre, tá ligado? As duas opções não são muito boas. Não tem móvel nenhum nessa casa, tá ligado? A menina deixou o mais livre possível pro sangue jorrar e não sujar nada. Não sei, eu só especulei isso. Ó o drop. Ai, caralho. Põe esse combo, jogo. Prendi a combar, maluco. Exceto ao contrário. Ao contrário, eu já não sei combar. Ok. Passamos. Passei? Pode me deixar. Tá, essa última nota, eu não esperava por isso. Não sei o que isso significa, mas... Caralho! Bibobo... O quê? Não, gente. Vocês estão entendendo errado. Ela foi pegar um suco de morango. Deixou o suco cair na roupa. Aí ficou suja. E chegou aí e fez uma trollagem com o namorado. Porque é engraçado. É engraçado, né? Você chegar no seu primeiro date. Fazer uma trollagem e assassinato. É muito legal isso. Você não vai a lugar nenhum. Você foi o único que conseguiu chegar até essa par... Caralho! Eu não posso deixar o meu melhor candidato ir para casa. Você vai ficar aqui. Wop! Eu tenho que cair fora dessa porra. Exato. Então vamos fazer isso. Uma brincadeira. Se você conseguir passar disso, eu te dou 10 segundinhos para começar a correr primeiro. Vamos lá, amorzinho. Me chamar de amorzinho. 3, 2, 1, go! Não estou gostando disso. Caralho! Nossa, moleque! Caralho! Pior que não tem nem muito o que fazer aqui, tá ligado? Só canta. Segue o fluxo. Ó! Olha a faca toda cheia de sangue, velho. A animação de quando a faca mexe é muito boa. Agora está bem rápida, moça. Olha o dueto. Caralho! Está muito massa isso aqui. Caralho! Então, será que se a gente perder, ela mata nós? Seria emocionante se não fosse trágico. Eu quero morrer depois, só para ver se acontece alguma coisa. Podem que eu possa apertar os botões aqui e ele não morre, tá ligado? Quando eu quero morrer, ele não morre. Mas depois eu volto aqui, não tem problema. Ok. Não sei se vai mudar alguma coisa, mas eu não consigo tentar, né? Vai, o Happy God. Mano, eu não consigo nem olhar para ela. Está muito desconfortável essa porra, velho. Caralho! Fodeu! Nossa, fodeu! Eu nunca mais vou reclamar da Sky depois disso, velho. Nunca mais vou reclamar da Sky. Até porque o mod dela foi deletado, infelizmente. Agora eu estou massacrando os botões. Será que essa é a última música, já? É, tinha três músicas. Nossa, na minha cabeça ainda tem muita coisa para desenrolar aqui, tá ligado? Achei que estava na segunda música por um momento. Vamos lá. Ai! 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 Tá porra! Pum! Foi! Me deixa sair agora, por favor! E nunca mais vou olhar para trás, velho. Acabou? Acabou. Ok. Ah, mas pena que não teve, tipo... É, realmente, foi só um date, tipo, meio bosta do Tinder, tá ligado? Do Kinder, né? Desculpa, não existe Tinder. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui, tipo, se muda... Eu não sei, fiquei curioso para ver, tá ligado? Se muda alguma coisa na... Peraí. Que porra é essa aqui? Left swipe small... Isso aqui não estava na... O que é isso aqui, velho? Bom, pelo que eu acabei de verificar aqui, parecem ser somente duas músicas extras aqui. Não tem nada do tipo uma semana de história aqui, nenhum modo história, tudo no modo de música livre, velho. Então, bom, não sei do que se trata, tá ligado? Eu só sei que, aparentemente, não é a mesma personagem, porque os ícones são completamente diferentes, tá ligado? Então... Pode até ser mesmo... Eu não faço ideia. É, não é mesmo personagem, não tem nada a ver. Bom, vamos então nessa left swipe... Swipe small... Left swipe seria o quê? Tipo, swipe... Tipo, basicamente é você pegar o celular e jogar o dedo para o lado. Será que, tipo, é... O left normalmente é para você rejeitar a pessoa, tá ligado? Será que isso é uma mina que foi rejeitada? Não sei, não sei. Foda-se, entrei aqui. Fiquei curioso para ver. É, definitivamente, acho que foi uma mina que o cara scrollou para o lado. Definitivamente, velho. A mina tá babando! A mina tá babando! O que eu tô fazendo na casa dela, inclusive? Mano, a mesa tá derrubada. Será que o cara, tipo, ele queria fazer... Outros dates do Tinder, do boyfriend, tá ligado? E, tipo, ele... Ia fazer isso ou ele decidiu só colocar como uma fase bônus? Não sei, velho. Caralho, mano. A mina tá babando, velho. Olha, você pode interpretar essa cena como uma situação diferente. Mas eu não vou falar nada. Deixa a interpretação de vocês volar, tá ligado? Vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho, porque senão já viu, né? O YouTube come o nosso rabo, velho. Mas, é, definitivamente, é uma cena meio bizarra, tá ligado? Ela tem um saco de comida. Essa aí é a Gamer Raiz. Essa é Gamer Raiz, tá ligado? Gamer Raiz, você tem que pegar e meter um monte de comida na mesa do PC e comer pra caralho, velho. Jogar o quê? Fall Guys? Jogar DVD, jogar Sonic, velho. Cara, é saudade dessa época. Vou deixar os lanches, o refrigerante aqui. Ai, caralho, eu errei duas notas, velho. Caralho, olha, a mina tá obcecada, velho. O que é que ela... Tem uma lousa ali atrás, velho? Uma porra de uma janela gigante. Essa mina não vê o sol já faz uns três anos, velho. Pelo menos. Agora entendi perfeitamente por que é Left Swipe. Genial esse nome, velho. Mas... Tranquilo no mamilo. Essa foi gostosinha. Ok, tudo bem que eu fui no normal, mas enfim, essa aqui eu vou no hard. Small. Small não sei o que é, tá ligado? É um termo. Se alguém souber, comenta aí nos comentários, porque eu não sei o que é small. Não é small de tipo de pequena, é small. Caralho, ó. Tô curioso pra ouvir. Vambora pra música. Que porra de situação aí. Tem um gatinho no... Mas que fofo! Peraí. Ali, apesar de fofo, essa pessoa tá meio bizarra. Caralho, que porra é essa? Mano, isso é uma pessoa? É literalmente uma nã? É um gato que virou pessoa? Eu não tô massacrando aqui porque eu tô tentando entender o cenário. Tem um vinhozinho na mesa, velho. Viemos tomar um vinhozinho com ela. Pelo menos elas não parecem ser stalkers igual a outra. Só dates estranhos, tá ligado? Caralho. Parece uma galinha, na real. Tem o tamanho de uma galinha essa porra, velho. Mas achei fofo, mas bizarro ao mesmo tempo, tá ligado? Eu nunca tinha visto alguém menor do que o Boyfriend nessas coisas de jogos, tá ligado? Certo o Skidio Pump, talvez. Ah, ok. A casa pelo menos é bonita. Tá bem arrumada. Parece que toma sol. Eu vou considerar que são somente dates aleatórios do Tinder do Boyfriend, tá ligado? Nesse aí, pelo menos ele tá felizinho, gente, tá ligado? Já pensou um Kinder, mano? É um Tinder que você vai cantar com pessoas aleatórias na casa delas, velho. Coisa estranha, mano. Já era. Já era. Derrotamos. Legal, eu gostei que o íconezinho ficou meio bizarro no final. Ainda não sei o que é Small. Mas, enfim, definitivamente a protagonista aqui foi a porra da Lia, velho. Olha. Quem fez isso aqui, tá de parabéns, velho. Tá de parabéns. Bom, senhoras e senhores, essa foi a semana completa aí do Boyfriend e seus dates bizarros no Kinder, né? Especificamente a Neko Freak, que foi uma pessoa que quase matou e acabou com a nossa raça. Confesso pra vocês, entre todas as pretendentes, definitivamente a Girlfriend continua sendo a minha favorita e a menos perigosa. E é meio irônico você falar isso, porque quando você leva em conta que ela é um demônio, é meio bizarro. Mas é, definitivamente a realidade já fala por si só, né? Essas pessoas aparentemente são extremamente perigosas, então novamente, tá? Toma cuidado com a pessoa que você conhece aí na internet, tá ligado? Mas, enfim, gostei bastante desse mod aí. Definitivamente teve uma conclusão bem aterrorizante, tá ligado? Quando você para pra pensar nesse tipo de situação, honestamente, cara, eu nunca desejo que ninguém passe por algo do tipo da vida, tá ligado? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa parada e espero que o recado tenha sido dado, tá? Então, novamente, aproveita pra comentar aí embaixo o que você achou do vídeo, tá? Se você ainda não deixou um like, já deixa um like, já deixa a sua força aqui pra fortalecer o trampo que a gente tem feito aqui. E se inscreve no canal pra não perder nada, porque afinal de contas aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funkin'. Dito isso, galera, eu vou me despedindo, tá? Eu vou jogar meu celular no ácido sulfúrico depois disso aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Então, um beijo pra vocês, valeu, falou, até mais e tchau!